Eu peguei no Streamlabs, peguei no Streamlabs No Streamlabs, cê vai lá, cê pega, cê baixa, né, o OBS do Streamlabs Que o OBS ele é aberto, né, então qualquer um pode digitar e criar o seu O Streamlabs criou o deles lá, os lobs Aí... Aí você tem acesso a uma biblioteca gigante lá de temas, velho Aí, eu acho que era, nossa É, aí muita gente usa do jeito que tá, eu fui lá e coloquei o logo e tal, né, escrevi uns negócios Fui lá e mexi, mas muita gente usa do jeito que tá, eu não gosto, né Caralho, o que esse Darvitar usou? Bite, acho que dá pra matar ele assim, mas... É, é só não tomar aquele flint de super efetivo que dá Mas o Augusto não tomou um Cristo também Não, é só o Sandstorm Sandstorm influencia na... Na Curacy? Não? Não Só acende a técnica Ah, o Vitara desvaiou Mano, se você deixar esse bicho aí forte no suficiente Vai ser muito difícil você ter dificuldades nesse jogo Por, sei lá, deixar ele em dois ou três níveis abaixo do nível do jogo normal Tem que lembrar sempre que dá pra chegar num... Nesse ginásio ele tem um Darkrai também, né Tem um quê? Ah, é verdade, né Tá tudo randomizado, né Darkrai é um outro lendário que é Dark Mas tu também pode chegar num mestre de ginásio e só tem Magikarp Pode, pode acontecer Muito improvável Eu também acho, mas pode acontecer Tem pessoas que gostam... Que são negativas E pensar que vai dar merda Eu prefiro pensar que o cara vai ter Magikarp É, dá pra olhar pelo lado positivo das coisas também Cara, se prepare pra merda Mas porra, fica pesando que vai dar um monte de cara, pô Ô, Fefo Sabe uma coisa que eu tava pensando agora Que eu tava lá no banho de pão no nariz, véi Mano O... O sistema de gift da PSN Eles já estavam prometendo isso daí Há muito tempo E não entregaram até agora, hein, velho Como assim o sistema de gift? De poder do jogo na PSN pros outros? É Porque eles têm os cartões lá, né Ah, mas é mesmo assim É, esse time também tem, né Porra, sei lá É, esse time também tem É o adversário de alguém E eu não quero ter que sair de casa pra dar um presente Porra, eu envio um presente digital pro cara, né, velho Envio um jogo digital, né, mano Pra quem que você quer mandar um jogo deles? Praticidade, porra Todo mundo já tem gift, velho Até acho que a Nintendo já tem gift pro Switch Não tem, quase não tem loja O bagulho é tudo desvoado Que a loja lá é um horror 3DS tem? 3DS tem? Tem A do Switch não Ó, se o pau eu perdesse O bono é agora, se eu tomar cuidado Não, vai dar tomar Nightshade De boa Ele não deve ter golpe mais forte É, mas Nightshade já dá um estragozinho, né Ele só vai arrancar 9 Se ele tomar um Criticamai, ele morre Não, não adianta Nightshade tira o dano do nível equivalente Pokémon Bom, eu preciso de mictose de dano fantasma só Vai arrancar 9 É que assim, você não aguenta tomar 2 É Chupete Ah, que maravilha Ele tem knock-off também É melhor você trocar isso daí, velho Ah, né Aí não, velho Não, aí tipo assim Você ia ter que grindar, tipo, sei lá 6, 7 níveis acima da área regular, velho Tem umas ROMs É, tem de vários jogos Tem de Mario Tem de vários Tem de uma Kaizu Tem mais Kaizu E tem do Pokémon também E, mano, é bizarro de difícil Tem, eles mudam o mapa Então tem muito mais matinhos O nível dos Pokémon é foda Tem umas partes que você precisa ir e voltar várias vezes Por causa do Strength, não sei o que Mano, é bem osso, velho Tipo, a Liga Tá, tipo, nível 90 e pouco 80 e alto, sabe Por que você não pega aquela Pokémon aqui na direita? Porque não dá pra passar Eu preciso quebrar pedra Pra poder passar ali É um inútil, hein, Fefe É só derrotar o Mestre de Ginásio aqui Cara, eu acho que 10, 12 Acho que eu vou... Pelo menos achar meus Pokémon no 10 Se for com 5 Pokémon no 10 Perder eu não perco Você pode até perder um Pokémon É Perder a batalha eu não perco Fefe, você viu a notícia Que os caras estavam falando Do... Daniel Radcliffe Virar o próximo Logan Então, mas falaram também do... Do Vampirinho lá Virar o próximo Batman também, né Não sei, né, cara Eu tava achando que ia zoar os dois Mano, tem... Eu já li em alguns lugares Vi canais de YouTube Dizendo que O Robert Pattinson Tem, tipo, 90% de chance De ser o próximo Bruce Wayne mesmo Tipo, não é... Brincadeira Brincadeira Então, a Warner tá indo muito forte Pra cima dele É meio complicado, né, mano Eu vou dar real Eu tô curioso pra saber Como diabos ia sair isso Mas, pela zoeira, tá ligado? Não porque eu... Pô, mas tem um filme do Batman Há 5 anos, cara A gente não pode ficar zoando eles assim É, troca de ator aí, não deu certo Eu gostei De um nome que eles aventaram Que foi aquele Ben Barnes Lembra? Ben Barnes Ele é o vilão lá do Punisher Ele é o Russo Ah, do seriado Isso Pro Batman? É Eu gostei É, não seria tão ruim assim não, cara É, então Ele tinha que se pôr a crescer um pouquinho, né Ele é meio magro Ah, mano Mas, tipo assim Ele tem uma boa altura Sei lá, velho Nada que uns 8, 6 quilinhos de músculo ali não resolva, velho É Ele só tem que ficar um pouquinho mais forte Porque ele é um pouco magro Ele até é definido Tá, um cara fortinho Mas ele tem que crescer, né Tem que ser tamanho Sim, sim Mas é aquela, tipo Eu gostei Seria uma Uma escolha que pelo menos Sei lá Acho que E já tem aquele apelo, né Pra Coisas de ação, né Coisas de meta, né Eu gostei do Momo Com o Mako Man Acho que todo mundo gostou, né, velho Esse cara é muito bom, né, mano A verdade é que esse cara é muito bom, né Sim É o Drogo É Ele Ele Sei lá O Fefo Tipo Ele é praticamente o próximo The Rock, né, mano É Mas eu acho que o The Rock ainda é mais bruto Não, não Mas eu tô falando, tipo assim De ser superstar de filmes de ação Ah, sim Tem Eu acho que é grande chance Se der certo Vamos pegar o nosso trabalho bosta Porque antigamente os que tinham era Stallone, né Schwarzenegger Van Damme Van Damme Aí, tipo, meio que ficou Meio que uma brecha, né Tipo, até surgiu The Rock E que ainda não é a mesma coisa, né Ah, eu acho que é, viu, mano Tá no mesmo nível dos caras, velho Ah, mas ele faz muita... Porra, Schwarzenegger, velho Não, não É porque, assim O que que aconteceu? É Algumas coisas desses atores Ficou cômica Porque o filme era mal feito E tal Ficou cômica Mas a ideia não era ser cômica Era ser um bagulho tenso, né E o The Rock faz vários bagulho cômico, né Esses caras fazem só bagulho tenso É que é tosco, né Pra gente, olhando hoje Ah, mas já foi depois, né Não, não, não Mano, você não lembra do... Do... O Van Damme, velho O Van Damme não tinha piadinha, velho O maluco era, mano Chute na porta e soca a cara, velho Ele já fez vários filmes de comédia, mano Ele tinha, ele tinha Ele já participou de vários filmes de comédia, mano Até Grande Dragão Branco tinha piadinha Ah, não Mas o que eu acho que ele tá falando é filme e voltar É mesmo, Rafael Não é tipo veia cômica Com inserção cômica no filme de ação Isso tem que ter, velho Até filme de terror tem, mano Se não é muito pesado, velho Não, e os caras querem vender, né Os caras tem que agradar o máximo de gente possível Cara, mas sei lá, mano Eu gosto bastante do Ben Barnes Fizeram até uma montagem, mano Com ele no Instagram esses dias Eu sigo ele, tá ligado Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, mano Não seria ruim, não, cara Pensando bem, não seria muito ruim, não É que depende do Batman que eles querem fazer, né Tem que ganhar uns músculos pra poder ser o Batman Ah, mas isso é fácil, gente O Chris Evans não ganhou, mano É Tipo, esses caras eles conseguem, mas É, eles ficaram legal Mas tem que ser um Bruce Wayne mais novo, né Não pode ser um Bruce Wayne mais velhão Igual eles fizeram do Ben Affleck, né Mais cansadão, né Vai ser um Bruce Wayne no começo dos 30, né, velho Eu acho que ele virou Batman mais ou menos por aí, né Uns 28, 26 anos É, tem que ser um Batman Tem que ser um Batman Tem que ser um Batman máximo assim No auge, sabe Ele Não pode ser um Batman cansadão já Depois do Jason Todd Já naquela coisa, sabe Ah, eu sei que eu nunca vou ganhar Mas eu vou continuar lutando Porque é o que tem Não, tem que ser aquele ainda Mano Vai acontecer Vou conseguir destruir todo mundo Vai ser da hora Se é aquele cara mais Cheio das ideologias Desde que não seja aquele filho da puta Como Coringa de novo Pra mim tá de boa Quem? O Jared Leto? Quem? Ele, acho que saiu esses dias, né Que ele Ele vai ter Ele vai sair no filme das Arpias, acho E aí já era E não tá mais O próprio filme do Joker Não é ele mais, né Espero que não Já não é ele, outro cara Mano Eu sinceramente Não entendo Por que que não usaram O ator do Lex Luthor Do Batman vs Superman Pra fazer o Coringa Ele é muito mais Coringa Do que o Lex Luthor Ele é, mano Ele é meio doidão O que ele fez pra O Lex Luthor Ficou horrível, cara Na moral É porque ele ficou O Lex Luthor meio doentão Meio doido das ideias E não é assim, né Tipo, você não sente Ameaçado em nenhum momento Pro Lex Luthor O Lex Luthor é um gênio, cara O cara é foda Ele tem aquela Ele é o rei do crime Do DC, né, velho Ó, mandei um print aí Pra vocês da montagem Que fizeram Eu gostei Sei lá Ficou legal É, não ficou ruim, não Acho que seria da hora Mas acho difícil Pegarem um ator Assim de seriado Eu nem sei se ele fez Outras coisas Ah, ele fez o Príncipe Caspian, né Ele fez Narnia Ah, velho Ah, é que é diferente, né Tipo, assim Igual o cara que fez o Atom Lá no Land of Tomorrow, né Porque ele veio do Superman Pra um papel menor É, veio de um Superman falido, né É, então Nossa, que Superman O que aconteceu com o String? O que aconteceu com a coisa aí? Que tá passando normal Ah, é do... Do emulador Emulador dá esses bagulhos De vez em quando Eu não entendo Por que fizeram aquele Superman lá Corno O do Ray Cavill Até que é legal É o melhor de todos O do Homem de Aço Que você tá falando É, o Homem de Aço Tem dois Ah, não É, é O Homem de Aço E o... E o Batman vs Superman, né É Henry Cavill é foda, velho Ponto Esse super-homem eu vou ser pra caralho Tipo, o ator que eles escolheram Pô, esse ficou legal E ele é o Geraldo, né Também Ele é o Geraldo Pode esquecer disso Vai zoando pro cara, velho Se ele não ganha na espada Ele ganha no soco, velho Não ganha nas magias doidas Ele ganha numa porrada, velho Que por sinal Para de falar em Wich Que ele dá vontade de jogar o Wich Por sinal, até agora Nada, né Botaram aquele teaserzinho Mequetrefe Na internet E não soltaram mais nada Você viu o que eles escolheram pra fazer a Ciri? Não Eu não conheço a história do Witcher Então Vou conhecer na série Você viu que tava rolando um Rolando um mega processo, né Porque Os caras da Ciri Red Project Compraram, né Os direitos totais do The Witcher Há muitos anos atrás E pagaram, tipo assim Com o polonês lá Polonês, romeno, sei lá E pagaram, tipo assim Sei lá 10 mil euros O equivalente a 10 mil euros 10 mil dólares Uma coisa assim E o cara na época Isso E que na época O cara tinha 3, 4 livros Não vendeu nada Sabe O cara, tipo Meu, beleza Tá bom Vendeu pros caras Só que é um negócio Jogo 1 Mais ou menos Jogo 2 Mais ou menos Jogo 3 Estourou Virou quadrinho Vai virar seriado Ah, ele foi atrás dos caras Ô, e aí E esse dinheiro aí Os caras não Te comprou todos os direitos Não tem essa Só que tem uma lei Na Não sei se é toda a União Europeia Ou se é só lá na Polônia Eu não lembro que país Que é o dele Que se você faz um acordo E depois, né De direitos autorais Depois de muitos anos O valor do seu, né Da sua obra Multiplicou muito Os caras tem que te pagar Uma grana Ele tem que pagar uma grana Relativa a isso E aí Os caras foram lá E pagaram pra ele Também não é muita grana Que eles deram Deu, sei lá Mais tipo Sei lá 20 mil euros Cara, não lembro agora Mas deu mais uma grana Num shot só E depois que lançou o seriado Mandou mais uma grana Num shot só pra ele Dependendo do resultado E ele queria mais Ele queria direito autoral De todas as vendas Queria porcentagem Tipo royalty E aí, né Os caras não deram Falaram, não Não faz sentido Você vendeu os direitos, né É Você vendeu os direitos É assim Ele quem? Desculpa O autor do The Witcher Dos livros Ah Mas e aí O processo tá rolando Ainda não Não Eles pagaram grana Pagaram mais uma grana Pra ele Tipo assim Bastante dinheiro Não lembro agora Tipo 20 mil dólares 30 mil dólares Uma grana assim Boa Mais um shot só E depois que lançar o seriado Dependendo do sucesso Vão dar mais um shot pra ele Mas ele não vai ganhar Tipo porcentagem Das vendas de jogo De De quadrinho De Exato Assim No meu ponto de vista Não faz sentido Ele ganhar nada Ele vendeu um negócio Ele que não tivesse vendido E tivesse feito um acordo Sim Que é dele É um marketing Muito bom pro livro Pessoas que gostam de ler E jogar no jogo Vão falar assim Puta Tem um livro sobre isso E eu vou pegar o livro Pra ver como é que é Eu realmente espero Que não saia ruim Essa série Tipo Pelo amor de Deus Ah sim Eu não acho que vai sair Eu não acho que vai sair ruim Mas não vai sair uma coisa Extremamente profunda E tal É um seriado Vai ter 10 episódios Não dá pra Ah sei lá cara A Netflix Ela tem feito várias coisas boas E feito algumas bem impostas Se você quiser Eu sinto logo Da F-Note A F-Note é do filme Né Sim E todos os filmes de anime Assim cara Tirando o do Samurai X Que é Bom Foi uma adaptação boa O resto O do Full Metal Eu até achei engraçado Mas é ruim Tá engraçado Eu comecei a assistir o Full Metal Eu não curti E parei no meio Eu falei que eu ia terminar depois E nunca terminei Ele é engraçado Ele não é bom É ruim Mas ele é engraçado Batman Bad Blood Você já tirou isso? Bad Blood? Não Eu tô terminando de ver o Marvel Knights É novo esse daqui? É Preciso ver também o Batman lá do Japão Nossa É muito O Ninja? É Muito ruim É muito ruim Eu tava gostando Eu tava gostando Chegou o pote do Power Rangers Eles Eles Ah tá congelado ainda esse posto Eles ficam mudando a arte do desenho A cada pedaço Sabe Fica estranho Não consigo assistir Assim E no final É uma viagem Nossa Não tem nada a ver o final Os caras viajaram Me deu sono Simplesmente Eu fiquei muito confiado Com a brincadeira Que meu sono Eu falei Ah cara Que bosta O que eu não terminei de ver O Gotham by Gaslight Esse eu não terminei de ver Mas esse aí não terminei Eu tava adorando a série do Gotham Essa é legal Bem legal Meu O jeito que eles deixaram O Gordon Eu tô adorando Eu adorei até o Proust Que eles escolheram A Selina Essa série é bem legal Pena que tá na última temporada Agora Isso que tá passando É a última Cara O atorno Que eles escolheram Pro Alfred Eu achei muito bom É Ficou legal Ficou bem legal Ficou com vontade De tomar um banho Já volto Com vontade de tomar um banho Vai lá A internet vai cair Daqui a 40 minutos Mais ou menos Pera Deixa eu ver aqui Quer fazer aí Uma reclamação ao vivo Pro seu provedor de internet Aproveitar Visualização Aí É É Jamais Pegue Oi Tá feita a denúncia Então Eu já volto aí Tomar um banho Vai lá Acho que eu vou jantar Daqui a pouco Também Nove horas já Aqui Nossa É que eu acho que o maior problema do Batman tá entre os caras acharem que ponto da história Eles vão colocar né cara Eu gostaria por exemplo de ver um Batman Eu acho que falta isso Até o que a gente falou né A gente tava falando disso outro dia Com Com o Damien Sabe Com o Red Hood já ajudando ele Com o Nightwing Red Robin A Barbara já em cadeira de rodas Sabe essas coisas Que a maioria da galera nem sabe o que é isso né Não tem background É Ninguém sabe nem o que é isso Mas isso é legal cara Ih deu ruim pra mim E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Ah, gente, agora que eu tô treinando o Eevee, que é normal, fica parecendo um Uxie só. Sempre assim, mano. Ah, mas tá bom, velho. Quanto mais rápido ele virar pro Pitar, mais safe você vai tá no jogo. Uhum. Supergamer146, valeu pelo follow. Alright, thanks for the follow. Whatever language you speak. Tchau. 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 Deixa eu tentar pegar uma ginásia, hein. Será que vai dar? Só tirar o Eevee aqui da frente, que ele tá mais fraco. Tchau. 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 Pelo nível dos carinhas do ginásio da pra saber Deve tá nível 8 né Nada, tá 11 Ah, batalha de cego Poison, quer ver? Eu sabia Sempre sim Mano Você não tem nenhum antídoto? Tem, tem Eu não tenho nenhum golpe ground or water né Tem, tem o pedra Mas não adianta Tem que ser ground Não, pedra dá super efetivo em fire também ou não? Não Eu tô dando um leak nele, vamos ver quanto de dano a gente dá Nada, famoso nada Não, mas tem que ter mano, essas boiadas que a gente dá quando a gente tá jogando normal Sabe? Se ficar andando sem pot, sem parles rios, sem antídoto Aqui não dá não mano Ah Eu nunca ando sem véi Eu sempre tenho pelo menos 5 de cada É, quando eu tô jogando normal game Eu sempre ando sem nada Morrer, beleza Era super efetivo sim O que? O Oxlide Dá? Dá Dá? 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 Um grande abraço para a gente Obrigado pela visita Que tipo é o xingilingue mesmo Xingilingue A ver A ver Psíquico A gente resolve na mãozada Vamos ver qual que é a boa Rourke Três pokémon Primeiro já ficou para a viagem Boa Vai mandar uns rápidos agora de leve assim Só porque ele não está muito afim de causar Fox slide É o que tem Ó Ó Claro Ó É o que? Abraço, e o próximo, Sidra. Vou tirar o Arbitar daqui, se não vai acontecer um negócio horrível com ele. Vou tentar mais uma vez para ver se pelo menos arranca uma confusão aqui. Nada. Só mais um. Outra gun. Tirando que eu não vou mais acertar nenhum golpe agora. Agora... Mano, esse barulho do Lick para mim é o mesmo jeito do... Mesmo barulho do Yoshi, velho. E boa. Primeiro ginásio sem perder ninguém. Muito bom. Muito bem. Tchau. 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 E assim ficou pronto.